Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Agora são 9h38 da manhã. Tô indo aqui, ó. Tô indo aqui na casa da minha mãe. Ontem choveu tanto, ó. Nossa, hoje tá muito, tá muito gostoso aqui fora. Gostoso mesmo. Então, gente, tô indo aqui na casa da minha mãe. Meu quarto molhou tudo. Nem dormi direito à noite. É porque foi muita chuva, né? Porém, meu quarto alagou. Mas, gente, é assim mesmo. Vou fazer o quê, né? Vou limpar essa baguncinha aqui da pia. Também já peguei... Hoje vou fazer por de molho já, né? Pro almoço. Moela. Também vou fazer uma saladinha de alguma coisa. Sem contar que aqui na geladeira tem... Sobrou uma salada de chuchu que eu fiz ontem. E também vou fazer meu suco. Meu suco de couve e meu suco de couve com beterraba. E aqui no fogão tá essa baguncinha. Tudo de ontem à noite. E também aqui, ó, muita baguncinha. A casa toda. Uma bagunça. Porém, vou dar uma organizadinha por aqui. Aqui, eu vou banhar o meu bebê. Tá vazio ainda. Ainda não pus água. Hoje tá bem fresco. Bem fresco. O clima tá gostoso. E eu vou aquecer a água na panela. Vou aquecer a água na panela pra banhar o meu bebê. E também já vou encher a banheira e daqui a pouquinho vou banhar ele. Vou organizar as coisas aqui. E meus bebês já acordaram. Os meninos, os maiores. O bebezinho também já mamou. Só que tá muito friozinho pra ele, né? Eu ainda não quis banhar. Mas daqui a pouquinho vou organizando as coisas. Como vai dar. Vou organizar uma lucinha que também tem aqui. E vamos aí, gente. Assistiu o vídeo. Pra você que não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Não repare, tá? Essa sou eu. Meu dia a dia descabelada. Porém, aos poucos. É minha realidade, né, gente? Então, pra você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe o joinha. E ative as notificações. Vamos lá, gente. Dar aquele apoio, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer. Aqui tá um dia maravilhoso. Um clima gostoso. Ontem foi muito quente, né? Esses dias tava muito quente aqui. Muito, muito mesmo. Então, essa chuvinha foi maravilhosa. Perfeita pra esfriar o clima. Pra dar um tchan no dia. Eu amo. Vou dar uma acelerada aqui nas coisas. Vou fazer o que dá pra fazer. Até porque hoje meu filho tem exame da orelhinha pra fazer. Tá marcado pras duas e meia da tarde. E vamos lá, né? Tem que acelerar as coisas. Porque a hora passa voando muito rápido. Então, temos que se agir. Vamos lá, gente. Vou cuidar aqui nas coisas. E algumas coisas eu vou gravar. Outras eu não vou gravar. E vamos acompanhar o vídeo. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Limbei o fogão. Já tá tudo limpo. Agora eu vou fazer um arroz. Com o arroz eu vou pôr só alho no arroz. Estou aqui na clínica. Acabei de fazer um exame da orelhinha do bebê. Tá tudo normal, tudo certo. Tá tudo normal, tudo certo. Graças a Deus. Agora, gente. Agora, gente. O arroz eu vou fazer um arroz. Eu vou fazer um arroz. É um arroz. comprar o mesmo vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu comprei comprei pouca coisa pouquíssimas coisas mesmo até porque não dá para trazer tanta coisa e até também porque aquilo que tava faltando mais era mistura e legumes ainda tem legumes e algumas coisas que eu trouxe é porque tava faltando mesmo então vou mostrar aqui para vocês comprei limão eu não vou falar os valores porque eu não lembro comprei esse biscoito também não lembro o valor comprei quatro biscoito dessa marca que as crianças gostam só lembro do valor do alho que tava 23 e alguma coisinha não lembro direitinho a beterraba e aqui a couve né gente que não pode faltar nem a beterraba a couve o alho principalmente e o limão e aqui eu comprei esse sabãozinho aqui tá e esse aqui tava 1,99 achei caro mas era o que tinha esse aqui foi cinco e pouquinho não recordo bem foi cinco e alguma coisa e de mistura eu comprei coxa coxa de frango comprei um quilo de carne moída vou fazer por jantar essa carne moída e essa carne moída gente comprei a 100 foi 25 e 90 ou foi 24 perdão 24 e 90 esse aqui foi mais baratinho foi 12 e 23 e aqui feito de frango com o outro eu concluí só pra só mesmo porque tava o que tava faltando não gosto de desperdício e agora vou me trocar trocar de roupa e mãos a obra né gente não fazer uma limpezinha aqui e a janta e aproveitar enquanto o bebê tá dormindo que depois que ele acordar mais tarde ele tá meio manipuladozinho já não vai deixar eu fazer nada quer ficar só no colo berrando que atenção né gente ele tá certo e é isso vou encerrar esse vídeo já pessoal se inscreve no canal deixa o like comentem e até o próximo vídeo gente até mais não